Gente, estou aqui em um hospital com um cientista maluco que tá fazendo experimentos com pessoas. Temos que salvá-las. E pra salvá-las, vocês têm que deixar o like aqui embaixo e seguir meu Instagram. Arroba Evinha Girl. Bom, vamos começar. Vamos lá, gente. Meu Deus, será que o cientista vai ficar mais malucão hoje? Sei lá, né, gente? Vamos lá. Ó, tem vários lugares aqui pra abrir. Então vamos lá começar subindo aqui, né? Sei lá, ou tem coisa ali? Vamos ver, né? Porque a gente tem que ver todos os lugares. Porque se tiver alguma coisa pra pegar já, a gente já pega. Então vamos lá, vamos ver aqui. Ó, não tem nada, eu acho. Deixa eu ver. Deixa eu botar o mouse, né, em cima. Porque qualquer coisa, não sei, né? A gente pode ter uma passagem secreta. Não, mas eu acho que aqui não tem não, viu? Ó, aqui não tem não. É, a gente ainda não viu as partes, as portas ali do começo. Então vamos ver, né? Tipo essa daqui. Hum, também não tem nada. Não tem nada não, gente. Então vamos pra próxima. Será que aqui tem como entrar? Não, não tem. Vixe! Ai, a gente vai ter que subir agora mesmo. Então vamos lá, né? Vamos subir. Vamos lá. Ó, deixa eu ver o que que tem aqui. Ah, as pessoas! Oi! Meu Deus, gente. A gente precisa salvar logo todo mundo daqui. Oi, tem mais pessoas aqui. Nossa! Tem muita pessoa mesmo. Esse cientista é maluco demais, gente. Meu Deus do céu. Então vamos logo atrás de alguma coisa. Pra salvar eles. Hum... Deixa eu ver... Aqui! Aqui! Gente! Eu consegui pegar um cartão aí. Deixa eu ver aqui, ó. Hum... O que que tem? Ah, já sei! Vamos ali salvar as pessoas. Será que tem como salvar as pessoas com esse cartão? Será? Não, não. Não tem, gente. Ué! Será que é ali? Aqui, ó. Pra botar o cartão? Eu acho que sim. Deixa eu ver. Vamos lá ver. Ai! Salvei esses dois carinhas. Aí, ó. Vamos salvar os outros. Ai, gente! Salvei eles! Eba! Bom, vamos ver, né? Se tem mais coisa, gente. Por aqui. Olha, também não tem. Vamos ver aqui agora. Ai, aqui é um banheiro. Ó, não tem nada também. Uh! Será que tem como apertar aqui? Não, não tem também. Ah, gente. Então, eu acho que por aqui não tem mais nada. Eu acho, né? Deixa eu ver. Olha! Tem mais escada. Eu não tinha visto. E aqui tem mais também. Eita! Ah, não tem como entrar. Deixa eu ver se tem como entrar aqui. Tem! Aê! Deixa eu ver aqui, gente. Oi, pessoinhas. Eu vou ajudar vocês, viu? Aqui tem que abrir. Ok. Vamos ver, né? O que que tem aqui pra gente pegar. Ó, aqui não tem nada. É, aqui não tem nada. Então, vamos ver ali. Eu vou ver em todos os lugares possíveis. A gente tem que... Acho que não tem também. O que que é aquilo, gente? Será que é coisa do chão mesmo? Ou é alguma coisa pra pegar? Ah, é uma chave! Aê! Então, já encontramos mais alguma coisa. Então, deixa eu ver se tem mais coisa por aqui. Ah, não tem. Então, ok. Ah, essa chave é pra fazer o quê, hein? Eu não sei. Ah, deixa eu ver. Será que é pra abrir aqui? Ah, é pra abrir aqui. Que legal! A gente agora vai... Ah! Ah! Vai, tipo, mudar de cartão. Tipo, ele vira um... Tipo, a gente tava com cartão 1. Aí, agora eu fui lá nesse negócio. E ele vira cartão 2. E eu acho que... Eu acho, né? Talvez vai virar cartão 3, né? Depois. Ah, não. Aqui eu já fui, gente. Meu Deus. Eu acho que é pra abrir aqui, Gil. Gil. É, viu? Mano. Deixa eu ver. Ah, as pessoas. Deixa eu libertar elas. Aê, gente. Fujam. Deixa eu... Gente, eu me esqueci de... De... É... É, libertar o pessoal, né? Eu me esqueci de tirar eles do negócio lá. Meu Deus. Cadê eles, hein? Ou eu tirei já? Eu já tirei, né? Eu... Não. É, não tem mais ninguém. Ah, tem! Eu lembro aqui, ó. Ó, ó. Vai, vai. O que é isso, gente? Ué? Não tá indo. Ah, eu quero salvar eles. Aê! Ai. Meu Deus. Nossa. Aê! Eles conseguiram. Eba! Agora eu vou voltar lá pra ver se tem mais alguma coisa. Porque tem que ter mais alguma coisa pra gente ir pra outra escada, né, gente? Na verdade, pra gente subir mais. Né? Hum, vamos ver aqui, ó. Hum. Aqui não tem nada. Eu vou botar o mouse em tudo, né? Gente, meu Deus. O chat tá aberto. Hum. Quê? Ó. Ai. Não tem como pegar essa chave. Peraí, tem! Aê! Achamos mais uma chave. E aí, gente? Nossa, eu não tinha visto. Eu vi agora. E daí eu pensei que não dava pra pegar. Nossa. Ok, então vamos lá, né? Vamos lá. Que a gente vai conseguir. Vai conseguir. É. Vamos lá. Aí. Aqui. Pra abrir aqui. Ah, é. É pra abrir aqui. Nossa. Eu tô boa, viu? Deixa eu ver o que que tem aqui. Hum. Não tem nada. Ok. É. Vamos vir aqui agora que a gente não veio ainda. Então vamos lá. Hum. Será que tem alguma coisa, hein, gente? Hum. Será que tem como pegar esses negocinhos? Não. Deixa eu ver se eu vou pegar isso. Tem como pegar? Aí. Nossa. Eu tô muito boa, gente. Meu Deus. De verdade. É um pé de cabra. Nossa. Sério. Eu amei. Eu tô conseguindo fazer tudo rapidinho. Eu tô amando. Sério. Então vamos lá. Hum. Eu acho que deve ser pra abrir aqui. Ué, gente. Não é? Ué, e agora? Deixa eu ver aqui, ó. Será que tem como... Ai. Cadê? Aqui, ó. Será que tem como quebrar isso? Não, não. Não. Aqui? Ah, é aqui. Eu acho que é aqui, gente. Eu acho, né? Eu acho que sim, viu? É aqui, gente. Ali, ó. Nível 3. Pra botar o cartão. Ai. Ai. Como é que eu entro? Eu não consigo entrar. E agora? Ah, não. Ai. Consegui entrar. Ai, gente. Aê. Então vamos lá, né? Vamos lá. Correndo. Eu tô amando. Sério. Hum. Será que é pra abrir mais alguma coisa aqui? Acho que sim. Acho que é aqui, ó. Ai. Deixa eu soltar o pessoal. Aê. Vão, pessoas. Oxe, gente. Tem... Tem um cara com um ovo na cabeça, mas... Tá, né? Tá. Ok. Deixa eu ver aqui, gente. Se tem mais alguma coisa pra abrir. Mas aqui não. Não é pra abrir aqui. Na verdade, não tem mais nada pra abrir ali, né? Deixa eu ver se tem aqui. Né? Pode ter aqui. Ah, não, não. Não tem não, gente. Porque ali foi onde a gente pegou o pé de cabra e não tinha nada. Praticamente. Só tinha minhas coisinhas e o pé de cabra. Será que tem alguma coisa pra abrir aqui? Então... Hum... Deixa eu ver. Lá no... Lá embaixo, né? Pra ver se tem. Não sei se tem. Eu acho que não, gente. Porque embaixo é no começo, né? Será que é aqui, gente? Deixa eu ver. Ai, gente. Ai, conseguimos. Que isso? Jesus. Vou passar aqui. Bem longe, né? Eu. Enfim, vamos lá. E... Ó, vamos começar com essa pessoa. Você precisa de ajuda? E eu tenho as respostas. Vou perguntar como passar, né, gente? Gente... Hum... Hum... Hum, deixa eu ver. Ah... Gente... Então a gente tem que desligar todas as luzes. Vamos tentar abrir aqui. Aê! Nossa! Que lindo! Nossa! Ok, é pra desligar as luzes. Então vamos lá. Ó... Ai! Que isso? Gente! O cientista maluco é maluco. mesmo, viu? Meu Deus! Ah, aqui tem checkpoint. Meu Deus! Olha ele! Ele é louco! Ai, vamos... Vamos... Como é que desliga? Hum... Não entendi. Vamos desligar. Ah! Ah, não, gente! Não! Agora eu vou ficar morrendo toda vez. É toda hora. Na verdade, não toda vez. Mas é tipo, toda hora. Ai! Eu ia morrendo! Nossa! Esse jogo é bem louco. Ah, tá... Entendi, gente. Desliga aqui. Ah, ok. Deixa eu desligar aqui. Aqui também, né? É pra desligar aqui? Acho que sim. Ué, gente! Não tem como desligar... O quê? Eu não consegui? Ah, não, gente! Ah, não! Bom, se você ainda não for inscrita ou inscrito aqui no canal, se inscreve agora pra ser notificado dos meus próximos vídeos. Aqui na tela tem sugestões de vídeos pra vocês assistirem. Clica em um deles aqui. Bom, eu vou ficando por aqui. Foi isso e fui!